Para viva, malta! Cá estamos nós, então, aqui para mais um vídeo. Hoje vamos fazer aqui a abertura de uma revista espanhola, da Panini. Como podem ver, temos hoje aqui a revista Hugon, número 163, que já saiu aos mesitos. Isto já deve ser... Não sei, agora, sinceramente, não me lembro do mês em que isto saiu, mas sei que foi na altura em que estava ainda a começar a nova época. Portanto, malta, já tem alguns meses, é verdade, mas só agora é que eu recebi umas coisas que tinha para receber. E, portanto, vamos fazer hoje a abertura disto, malta. Esta edição teve o particular destaque de ter aqui os normais cromos comemorativos da Liga Espanhola. E isto foi uma das razões pela qual eu comprei esta revista, que é por causa também deste, não só deste cromo comemorativo, mas este cromo comemorativo não é para mim, este é para um amigo meu que me pediu. E como eu não faço a coleção da Liga Espanhola, obviamente que este cromo, pois, vai para ele. Mas também, obviamente, também que me chamou a atenção foi aqui os extras que traz sempre, porque é o melhor desta revista. Não é a revista em si, é a girita, mas se calhar não vale a pena pagar 3,99€ por uma revista assim. Também dependendo lá está daquilo que vocês gostam. Mas, no meu caso, é a girinha a mais, por causa lá está, dos extras. Não só por causa deste cromo comemorativo, como eu disse, vai para este meu amigo, mas também para estas cartas especiais, cartas edição imitada da coleção Mega Cracks, que lá está, faz lembrar a Mega Cracks que estivemos por cá e que já não temos, não temos Adreno, não temos nada, infelizmente, de cartas de futebol, mas, obviamente, que a Espanha ainda continua com as duas coleções, a Mega Cracks e também a coleção Adreno. A Mega Cracks sai sempre mais para o início da época, Adreno sai mais para o meio da época. Vamos então fazer a abertura, malta, ver então aqui, obviamente, como é que é a revista e também ver, lá está, as cartas e abrir aquelas chaquetazinhas, não é? Já agora é esse o objetivo, não é? Vamos aproveitar para ver cartas Mega Cracks. Não sei se vocês conseguiram fazer a coleção, porque às vezes já sabem que é possível arranjar, ainda por cima da Espanha, não é nada, digo eu, nada difícil. É uma questão de, se calhar, pesquisarem pelo Google, certeza que vão encontrar lojas a vender destas coleções com envio também para Portugal. Portanto, vamos então ver isto. Portanto, tem aqui, primeiro de tudo, aqui um hobby com sovas. Portanto, isto tem a ver, parece-me a mim, com a Nintendo, não é? Pelo menos parece-se a ver mesmo com a Nintendo. Estou aqui muito de destaque aqui ao Super Mario, Animal Crossing, Ring Fit. Exato. Portanto, vamos ver isto só assim rapidamente. Obviamente, isto tudo em espanhol. Portanto, é, parece-me a mim que isto tem a ver apenas com a Nintendo. Nintendo Switch. Exato. É, parece-me que sim. Mario Kart. Portanto, eu nunca fui grande fã da Nintendo, apesar de saber que realmente tem jogos muito divertidos, mas nunca fui assim grande fã da Nintendo. Olha, Zelda também, Minecraft, obviamente, FIFA 21. Exato. Portanto, aqui muita coisa. Muita coisa mesmo. Portanto, cá está, para aquela malta que gosta disto, também já é um bom extra para ler. Temos então aqui os tais e os tais. Cá está, falar então aqui do Chrome comemorativo, como podem ver desta época, 2020-2021. Depois, este Chrome também lá está com os clubes. E depois este, que era os cromos de Chiclas, não é? Chiclas Liga. Isto é os cromos das pastilhas, em que estes três vieram a tão como extra. Um top crack, o Nino. Também aqui o emblema do Elche. E também aqui o potencial ilimitado, o Edgar Badia. Portanto, estes três são todos três cromos do Elche. Eu acho que isto tem a ver, que na altura ainda não se sabia qual é que era a equipa que ia subir para a primeira divisão, porque lá está, por causa da pandemia, tiveram que adiar muita coisa. E, portanto, na altura ainda não se sabia, e só depois de saber, é que editou então aqui estes três cromos extra das Chiclas. Depois temos então aqui os extra, que lá está, mas já vamos ver para o final. Primeiro, obviamente, ver aqui a revista. Destaque estão aqui para oito jogadores, oito grandes jogadores. Benzema, David Silva, Messi, Parejo, Koke, Rakitic, Negredo e também o Naysimon. Obviamente todos jogadores agora da Liga Espanhola. Depois aqui por baixo os jogadores da Seleção Espanhola. Aqui um destaque também para o Casorla. Enfim, vamos ver aqui rapidamente. Olha, grande destaque logo aqui para... Agora ia dizer coentrão, mas não é coentrão, trincão, o Francisco Trincão. Aqui, obviamente, já com o Barcelona. Enfim, já sabem que ele até não se tem portado muito mal. O Barcelona agora já começa a recuperar, digo eu. Pelo menos no momento em que eu estou a fazer isto. De repente pode, enfim, começar a perder muitos pontos. Ou pode até começar a ganhar muitos pontos, mesmo mais pelo menos com os adversários, claro. Depois aqui cá está. O destaque é então aqui para a coleção de Mega Cracks 2020-2021. É uma coleção muito simples. Não é assim, eu acho eu que não é assim, tão apelativa, se calhar como em Adrenaline. Mas também é verdade que a coleção tem umas coisinhas giras. Eu lembro-me que na nossa coleção, por exemplo, o verso das cartas trazia sempre muita informação sobre o jogador. Coisa que nas Adrenalines não costuma trazer. Portanto, vamos então passar isto rapidamente. Los más rugones, portanto, deverá ser os melhores jogadores. Um máximo de 20 anos. 20 anos? Pois é, cena do espanhol. Um máximo de 20 anos. E um excelente futuro por delante. Muito bem adiante, no futuro. Portanto, é o Meteor Anso Fati, claro, sim senhor. Provavelmente hoje da Liga Espanhola, aquele que tem... Digo eu, de todos os jovens, será o mais promissor. Ainda só tem 18 anos, se não me engano, ou algo assim. Depois temos aqui também o Unai. Também temos aqui o Hugo Guilhamon. E também temos aqui o Barrincheia. Muito bem. Depois temos aqui a Liga delas Comunidades. Portanto, 3 vezes 4. Como podem ver, é aqui onde os clubes estão situados. Aqui, obviamente, tem em Madrid 3 clubes. O Real Madrid, o Atlético e o Retafe. Aqui será... Vai lá de ali? Talvez, não sei. Depois aqui é o Celta de Vigo, claro. Muitos aqui na zona basca, não é? Temos aqui o Atlético Bilbao, a Real Sociedad. Também temos aqui, já agora vou ter que aproximar, porque eu não consigo ver bem. O Alaves, sim. E também o Eibar. Muito bem. O Eibar, por acaso, não sabia que era desta zona. Depois aqui, obviamente, mais para este lado, temos aqui os clubes... O Barcelona, claro. Aqui na Cataluña. A Comunidade Valenciana tem bastantes ainda também. Tem o Villarreal. Tem o Valência. Enfim, tem vários clubes. Aqui em Andaluzia também tem bastantes. Vamos passar isto rapidamente. Temos aqui o... Já agora vou ver aqui por baixo o que é que tem. Idades. Olha, cá está. Antes o Fatih, 18 anos. Depois aqui outros jogadores. Ok, ok. Vamos passar isto rapidamente. Temos até aqui o Caso Orva. Para ser sincero, não me interessa muito falar do Caso Orva. Temos aqui um guia Liga 2020-2021. Cá está. Como eu disse há bocado, isto tinha a ver mais... Esta revista saiu mais no início da época. E isto está aqui à prova. Aqui uma espécie de guia para esta liga que já está a decorrer há alguns meses. Temos aqui a Alaves. O Atlético de Madrid, o Atlético de Barcelona. Enfim, vamos passar isto rapidamente também. Isto é só para ver outras coisas. Temos aqui o Pianic. Claro que está. Na altura, novo jogador do Barcelona. Depois temos aqui o Mister Goal. Portanto, aqui Messi com, enfim, 25 golos na época passada. Com um total de 444. Cara, em Benzema, 21. Com um total de 212. É só metade, não é? Só. Entre aspas. Portanto, isto tem a ver com os candidatos ao Pichichi. Portanto, será o melhor marcador. O Messi tem 70% de probabilidade. O Benzema tem 60%. Para ser sincero, não sei como é que está a luta pelo melhor marcador. Mas, enfim, é uma questão de vermos depois. Depois temos o Moreno, em terceiro, digamos assim. O Morata em quarto. Morata ainda aqui no Atlético, claro. Portanto, isto foi feito mesmo ainda antes de começar a... Eu acho que deve ter sido mesmo no limite. Porque nesta altura já estava uma transferência para a Juventus. Mas tudo bem. Depois temos aqui o Luke de Jong. Enfim, para isto eram apenas 5. Talentinos, muito bem. Temos aqui o Póstres. Olha, Carvalho e Trincão aqui também. Está giro. Temos aqui o Negredo. Depois temos aqui o calendário da época. Seleção espanhola. Depois temos aqui o Orellana. Temos o Parerro. O Savic. Temos o David Silva. E um cromossor. Isto é sempre muito cheio de ver. A ver com o jogador Munhain. Portanto, quando começou, 2009-2010. Sempre no Atlético Bilbao. É um jogador que nunca saiu do Atlético. 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 Tem que se dizer assim. Atlético. E depois temos aqui, exatamente. Portanto, não falhou o Munhain. Todas as épocas cá está. Um novo cromo do Munhain. Depois temos aqui Yastanaki. Portanto, serão o 11. Os rookies. Lá está. Isto hoje em dia é inevitável falar sempre disto. É aquilo que hoje em dia muita gente... Digamos, puxou muita gente para este mercado. É os rookies. Enfim. Eu chamo-lhe investimentos. Mas para mim não é nenhum investimento. Enfim, é só aproveitar algo. Enfim, não é nenhum investimento. Mas pronto. Podem-lhe chamar investimento. Tudo bem. Tem a ver. Estou aqui com os rookies. Temos aqui o Munhain. Que será então... Aqui um guarda-redes. Pertence ao Real Madrid. Pelo menos está aqui a dizer que pertence. Sinceramente não sabia. Depois temos aqui outros vários jogadores. O Estupinhan. Olha, tínhamos também para cá um Estupinhan. Mas não era este. Certeza absoluta. Depois temos Sanse. Temos o Paulo Torres. O Manu Faleiro. Sim, claro. Obviamente antes o Fatih não podia deixar de ser. Por acaso não colocaram aqui o... Não colocaram aqui o... Como é que ele se chama? O... O Trincão. Não sei. Portanto, isto se calhar é que estão aqui a explicar. Mas sinceramente agora não vou perder tempo a ler. Depois temos então aqui a Seleção Espanhola. Vou passar também. Não me interessa nada a Seleção Espanhola. Para ser sincero. Interessa-me depois quando algum dia tivermos de jogar contra eles. Mas neste momento agora não interessa. Temos aqui, olha, cá está Nelson Semedi ainda no Barcelona. Aqui o Inaki Williams no Atlético. Depois temos aqui o Villarreal. Real Madrid. E também o Alex Moreno aqui do Betis. Depois temos Devuelta à casa. Portanto, aqui regressos de jogadores que voltaram a casa. Ou às suas raízes. Mas destaque se calhar aqui vai mesmo para o David Silva. Que veio do City e depois passaram lá muitos anos. Voltou então à Real Sociedad. Depois temos aqui o Montoya que voltou ao Betis. O Negrete que voltou ao Cádiz. Não sabia que ele tinha sido formado no Cádiz, pelos vistos. Depois temos... Ele errou o Pródigo. Portanto, cá está. Rakitic também regressou ao Sevilha. Enfim, está a Giraud-Rozola aqui do Real Madrid. Depois temos então aqui qual será o melhor pivô acima de 30 anos. O pivô supostamente será o médio defensivo. Nós lhe chamamos o trinco. Depois temos aqui Busquets e Borra. Fernando, Dani Garcia. E também, pelos vistos, depois de tudo analisado, para a Rugon, para a revista. O melhor será então o Fernando. Que leva então 26 estrelas no total. Isto deve ser o total de tudo, não é? Portanto, 5, 5. Aqui só leva 3. 3, depois 5. O Busquets, por exemplo. 5, 5, 5. 5, 3, 4. Portanto, não foi assim tão longe deste. Do Fernando, não é? Aliás, tem um bocadinho melhor que o Fernando no total. Mas pronto, há uma razão. Eles devem ter dado aqui para o Fernando ser o melhor para eles, nos 4. Depois temos o Auar. Aqui o jogador do Bion. Glam. Quem? Monsia. Glamu. Estava a ver. Depois, temos que... Quem poderá com o Liverpool? Portanto, isto na altura... Lá está. Quem é que pode com o Liverpool? Não é que na altura o Liverpool ganhou a Liga, sem qualquer dúvida, com muitos pontos de avanço. Até podiam ter sido mais, mas eles no final da época já estavam ali a lixar-se para o campeonato. E foi mesmo. Já ganhámos. Portanto, não vale a pena. Estamos aqui a jogar com a equipa principal. Enfim. Portanto, lá está a City, a Chelsea, o Liverpool, claro. Portanto, naturalmente, ninguém esperava que o Liverpool estivesse a fazer uma época tão mágica. Não é tão mágica. Depois, a evolução de Van Dijk, isso tudo também não ajudou. O próprio Diogo Jota, que acho que contribuiu bastante ao que veio, mas depois evolucionou-se. E acho que foi mais ou menos aí que eles começaram também a perder ainda mais pontos. Mas lá está a City, por agora a dominar. Chelsea, que também agora com o novo treinador. Novo, entre aspas, já estava há algum tempo, mas desde que ele lá está, tem feito grandes resultados. E no momento que eu estou a fazer isto, acho que eles ainda não perderam uma única vez. Depois de United, enfim, também podia fazer uma melhor épocazinha, mas não está mal, não é? Está a continuar aí no top 3. Depois Tottenham, Arsenal. Arsenal, lá está. Isto está sempre a desiludir o Arsenal, mas pronto. Passamos agora aqui para Passatimps. Também vamos passar isto rapidamente. Depois Barcelona, Ronaldinho. Cá está, heróis do século XXI do Barcelona. Isto também é outra coisa. Deve ser muito gira de ver. Por exemplo, começamos aqui com o guarda-redes. Vítor Valdez, 2002 a 2014. Aqui o grande capitão Carlos Puyol, de 99 a 2014. Xavi, 98 a 2015. Vejam bem a geração que o Barcelona teve. E, curiosamente, muitos terminaram mais ou menos ali naquela altura de 2014, 2015. Que foi, lá está, a última época que o Barcelona ganhou uma Champions. Temos também aqui o Rafa Marques, jogador mexicano, 2003 a 2010. Olha o DEC, cá está também. 2004, 2008. Depois aqui o ETO, 2004, 2009. Aqui o Ronaldinho, não podia deixar de ser, claro. Entre 2003 e 2008. 2007, 2013, aqui o Abidal. Quer dizer, o Abidal, não sei. Ficou-me se calhar mais conhecido pela doença que teve, enfim. Depois temos aqui, 2007, 2010, o Henry. Também, mais ou menos. O Pedro, 2008, 2015. E, por fim, o David Villa, entre 2010 e 2013. Como podem ver, muito ali naquela zona. Isto tem a ver, obviamente, com o século XXI. Mas muito ali, digo eu, os jogadores entre final da década, da primeira década e o início da segunda década. Aí sim é que eu acho que, realmente, o Barcelona tinha um plantel do caraças mesmo. Também treinados, lá está, na altura, por Guardiola e afins. Enfim, realmente, grande altura. Olha, falar em Guardiola, cá está. Temos aqui o Guardiola, que será quem tem o recorde das jornadas seguidas sem ceder mais de um golo. O Guardiola, pelos vistos, é o que tem mais, digo eu. Depois Simeone e depois Zinedine Zidane. Enfim, vamos passar isso rapidamente. Já estamos, se calhar, sim, o vídeo já não vai assim tão curto. Mas, pronto, é sempre giro também de ver estas cartas. Depois, como podem ver, olha, cá está a publicidade. Há chiquas. Isto tem a ver com a coleção Mega Cracks, não é? Portanto, as outras chiquas e lá está aquelas três que é para juntar. Não dá para acabar a coleção sem terem estas três, porque estas três não saíam nas chiquas. Depois, eles dizem aqui a próxima edição. Essa seria a edição 164. Era as últimas três cartas de edição limitada e ainda mais duas saquetas de Mega Cracks. E é isso mesmo que vamos ver agora, malta. Saquetas. Portanto, primeiro de tudo, vamos ver aqui as edições limitadas que vêm aqui. São três edições limitadas. Portanto, uma do Real Madrid, aqui com o Toni Kroos. São limitadas muito simples. Não direi que são assim, uau, espetaculares, nada disso. Mas também, enfim, safo. Temos aqui um Passador, temos aqui um Revolution, o Isaac. E também temos aqui, cá está, o Rookie. Um dos Rookies do momento, não é? Anso Fati, com um Teenager. Top Mega. Depois, vamos então aqui ver estas duas saquetazinhas, não é? Eu geralmente gosto de guardar as saquetas. Curiosamente, agora que eu estou a ver, são saquetas diferentes. Pelo menos a forma como foram fechadas, estão a ver? Esta é fechada na vertical e esta é fechada na horizontal. Está giro, está giro. Se é o que eu digo, seria giro guardar. Mas não há problema. Também, não sei o que é que depois daria assim grande dinheiro para isto. Não, não é nada a ver. Mas vamos lá ver, malta. Portanto, serão seis cartas, não é? Um euro, cá está. Cá está um euro por saqueta, é o costume. Portanto, começamos aqui com uma carta especial do jogador do Sevilha, Cano T. Muito bem. E o resto, penso eu, que deverão ser bases. Já agora, por trás, cá está. É aquilo que eu tinha falado, as megacracs têm sempre uma cena gira, que é colocarem aqui detalhes no verso. Fica sempre muito a giro. Número 401. Está fixe, está fixe. Muito bem. Equipas, títulos. Muito bem. Vamos colocar aqui. Agora, colocar aqui as limitadas. Aqui à mostra. Depois, em cartas bases. Olha, temos emblemas também. Muito giro também. Emblema do Levante. Depois temos o Funes Mori. Olha, Funes Mori. Vila Real. Olhem aqui o Williams, o Griezmann. É lá. E Courtois. Grande saqueta. Bem, grandes jogadores mesmo. O Funes Mori, o Williams, o Griezmann, o Courtois. Muito, muito boa saqueta mesmo. Em termos de jogadores, claro. Vamos então agora à segunda. Ora, esta não tem nenhum especial. Portanto, pelos vistos nestas saquetas, eu não sei se eles dão aqui rácios. Não, não dão. Geralmente megacracs, sim. Se vocês ainda foram do tempo em que megacracs saíram por cá, megacracs também não tinham qualquer rácio. Ao contrário de Adrenaline, não há qualquer rácio. Portanto, supostamente as cartas terão em pé de igualdade. O que geralmente não é verdade. Mas pronto. Temos então aqui o Borja Iglesias, do Betis. Temos o Pere Pondes, do Deportivo Alavés. Temos o Aido, do Celta. É do Expósito, do Eibar. Depois temos aqui mais um do Real Madrid, o Mandi. E, por fim, o Nacho. Este é do... Que clube é este? Valha Adolí? Será? Valha Cano, Valha Cano. Deve ser o Valha Cano. Não, Valha Adolí. Sim, cá está. Valha Adolí. Portanto, sim, deve ser o Valha Adolí. Não diz aqui, mas presumo que seja Valha Adolí. Mas pronto, malta. Cá está. Uma aberturazinha para ver esta revista. Espero então que tenham gostado. Sim, já sabem. O vosso gosto muito importante, como sempre. Os vossos comentários também serão sempre bem-vindos. Claro, subscrevam o canal. Se ainda não estiverem subscrito, encontremos-nos até em mais vídeos. Ok, malta? Fiquem bem. E até à próxima. Tchau.